Vamos aí, gente. Continuem com o livro aberto. Vamos para a página 168. Ainda o livro, eu gosto, tá bom? Continue com ele. Vamos lá na página 168. Lá na número 1, atividade. Número 1. Calcule o resultado das multiplicações, ou seja, é só vocês colocarem o resultado da multiplicação. A, 2 vezes 3 é igual a. B, 4 vezes 3 é igual a. C, 5 vezes 2 é igual a. D, 3 vezes 2 é igual a. E, 3 vezes 4 é igual a. F, 2 vezes 5 é igual a. Só colocar o resultado. Agora, compare os resultados da primeira coluna com o da segunda. O que você pôde concluir? Ou seja, a primeira coluna é A, B, C. A segunda é D, E e F. O que você observou com os resultados? São resultados iguais? São resultados diferentes? Observem bem aí. Observem bem aí. 2. Ligue as figuras das multiplicações correspondentes. Depois, encontre os resultados das multiplicações. Então, eu tenho aqui as barrinhas, tá? Eu tenho a primeira, as barras. Cada quadradinho representa uma unidade, tá? Então, a primeira eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, quantas fileiras eu tenho? Eu tenho 2 fileiras e 4 colunas. Então, vai ser representada por qual multiplicação? 3 vezes 3, 4 vezes 3 ou 2 vezes 4? É só você ligar e colocar o resultado, tá? Embaixo, eu tenho 3 colunas e 3 fileiras. Então, vai ser representada por qual multiplicação? 3 vezes 3, 4 vezes 3 ou 2 vezes 4? É só você ligar e colocar o resultado lá na frente. 3. Pinte as flores conforme a legenda de cores, tá? Quando der 12, você vai pintar a flor de vermelho. Quando o resultado der 8, você vai pintar de amarelo. 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12 ou 8? Se der 12, você vai pintar essa pétala de flor de vermelho. E se der 8, você vai pintar de amarelo. 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 12 ou 8? Se der 12, você pinta a flor de vermelho. Se der 8, você pinta de amarelo. Tá bom? Depois tem a tabuada de 2 e de 3 aí pra vocês treinarem, tá? E agora nós vamos lá pra 170 atividades. Lá na página 170. Número 1. Calcule mentalmente, ou seja, vocês não vão fazer a contagem nos dedos aqui. É pra vocês saberem a tabuada, tá? Vamos lá. Lá, 2 vezes 2. B, 3 vezes 3 é igual. C, 5 vezes 2. D, 1 vezes 1. E, 8 vezes 2. F, 9 vezes 3. G, 6 vezes 2. H, 1 vezes 2. I, 4 vezes 3. J, 1 vezes 3. H, K, 6 vezes 3. L, 7 vezes 3. N, 3 vezes 2. N, 4 vezes 2. O, 5 vezes 3. Só colocar o resultado. 2. Complete as seguintes multiplicações. Tá? É também pra vocês colocarem o resultado. A, 5 vezes 7 é igual a... Quanto que é 5 vezes 7? B, 9 vezes 5. 9 vezes 5 é igual a... C, 3 vezes 8. D, 7 vezes 5. E, 7 vezes 9. E F, 8 vezes 3. Agora, contar os resultados da primeira coluna com o resultado da segunda. O que você percebeu? Tá? O resultado que vocês colocaram deu igual? Por que que deu igual? O que você percebeu aí? Tá? Questão 3. Complete as sequências. Aí, eu tenho... Letra A. 0, 2, 4. Ou seja, eu tô adicionando de 2 em 2 unidades. Eu comecei com 0, depois eu tenho 2. Adicionei mais 2, fiquei com 4. Se eu adicionar mais 2, eu vou ficar com 1. E assim, consequentemente. Tá? B. A letra B, eu fui adicionando de 3 em 3 unidades. Comecei com 0, depois eu adicionei 3. Depois, mais 3, que deu 6. Se eu adicionar mais 3, quanto eu vou ficar? Aí, você vai adicionando. C. De 4 em 4 unidades. Eu tinha 0 unidade, depois eu coloquei 4. E depois, mais 4, deu 8. Se eu adicionar mais 4, com quanto eu vou ficar? Aí, você vai adicionando. Ou seja, seria a tabuada de 4. D. 5 em 5 unidades. Ou seja, eu comecei com 0, adicionei mais 5. Depois, mais 5, fiquei com 10. Se eu adicionar mais 5, eu fiquei com 15. E se eu continuar adicionando de 5 e 5? Ou seja, a gente vai completar aqui. Vai dar a tabuada de 5. 4. Resolva os probleminhas. Letra A. Em uma caixa, há 6 copos. Em duas caixas, há quantos copos? Se em uma eu tenho 6, se eu tiver duas, quantos copos eu vou ter? Faça a multiplicação. B. Rui anda 5 quilômetros todos os dias. Em 3 dias, ele andará quantos quilômetros? Ele anda 5 quilômetros todo dia. Se ele andar 3 quilômetros, quantos quilômetros ele vai ter? Faça a multiplicação aí. C. A sala da casa de Joana tem 4 janelas. Em cada janela, há 2 vidros. Na sala, há quantos vidros? Faça a multiplicação. Ela tem 4 janelas. Em cada janela, tem 2 vidros? Qual é o total de vidros que ela vai ter? Continuando agora na página 171. Resolva os quadros das ordens. Vocês vão fazer as multiplicações aí. A Monique já explicou como que faz, né? Fica a unidade, sobe a dezena. Tá? Agora vocês vão fazer essas continhas aí. Tá? Letra A. 43 vezes 3. B. 122 vezes 3. C. 84 vezes 2. D. 203 vezes 3. E. 62 vezes 4. F. 212 vezes 4. G. 323 vezes 3. H. 421 vezes 2. I. 50 vezes 5. J. 110 vezes 4. K. 240 vezes 2. E L. 272 vezes 3. Tá? Então, bem fácil. Tá? Guarda de 2. 3 e 4 só aqui. Tá bom? Agora, eu vou dar continuidade numa atividadezinha da apostila. Já colocou lá 4 probleminhas na apostila. para vocês poderem fazer também referente à multiplicação. Tá bom? Vou fazer a explicação da atividade da apostila agora com vocês. Agora, é a atividade de matemática do dia 11 na folhinha, na apostila que vocês receberam aí. Tá bom? Vou fazer a leitura. Essa daqui é só de situações problemas. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Um vendedor de picolé estava na praia vendendo picolé e tinha nos sabores morango, uva e chocolate. Ele tinha 35 picolés de cada sabor. Quanto picolé ele tinha? Tá? Então, vocês vão fazer aqui um probleminha de multiplicação. Ele tinha 35 picolés de cada sabor, sendo que ele tinha 3 sabores. Tá? Aí, façam aí a continha que vai dar lá a resposta. B. Comprei para minha casa 5 caixas de azulejo. Cada caixa vem com 7 azulejos. Quantos azulejos eu comprei? Então, vamos lá. Comprei para minha casa 5 caixas de azulejos. Tá? Então, são 5 caixas. Cada caixa, dentro da caixa, vem 7 azulejos. Então, qual é o total de azulejos que eu tenho aqui? Se eu comprei 5 caixas e cada caixa tinha 7, qual é o meu total de azulejos? Tá? C. Beatriz pedala 6 km por dia. Se ela pedalar o mês inteiro de maio, quantos quilômetros ela vai pedalar? Quantos dias tem maio, gente? Vê aí no calendário de vocês. Quantos dias tem o mês de maio? Vocês vão pegar a quantidade de dias, tá? E vai multiplicar pela quantidade de quilômetros que ela pedala por dia. Tá bom? Então, vocês precisam consultar. Quem não sabe, consulta aí um calendário e vê quantos dias tem o mês de maio. Tá bom? D. Márcia comprou um fogão que custou 9 parcelas de R$285,00. Quanto custou o fogão? Ou seja, ela foi lá e parcelou o valor total do fogão, tá? Em 9 vezes de R$285,00. Eu quero saber quanto custou o fogão, o valor total. Se ela fosse pagar à vista, quanto que ela pagaria? Porque ela parcelou, ou seja, ela dividiu as prestações. Eu quero saber aqui o valor total do fogão. Quanto que custou, tá bom? Muita atenção na hora de resolver os probleminhas, tá? Façam com bastante calma e bastante atenção.